As unidades habitacionais fazem parte do residencial Assis Valente. Cada uma possui dois quartos, sala, banheiro, cozinha e área de serviço e são destinadas a famílias que possuem até três salários mínimos. 60% dos moradores são provenientes de movimentos sociais ou de áreas de risco. A gente mora ainda por pouco tempo no barraco de Itaipa. Em breve a gente vai estar morando aqui, nessa maravilha. A expectativa é que mais de 1.900 pessoas vivam no local, que tem infraestrutura completa, como calçamento, meio-fio, rede de água, energia elétrica e área de lazer com parque infantil, o espaço preferido das crianças. É bom morar perto de um parque, para a gente brincar, não ficar na rua, brincar no parque. A entrega das chaves reuniu moradores e autoridades. A expectativa do governo do estado é dobrar o número de novas moradias populares nos próximos quatro anos. Foi o estado que bateu recorde no primeiro programa, 100 mil. Agora a presidenta já lançou 2 milhões, o dobro do que foi lançado pelo presidente Lula. Então é a expectativa que a gente consiga chegar a 200 mil. É a expectativa que a gente consiga chegar a 200 mil.